E para encerrar o programa de hoje, temos a participação da Rádio Educadora de Sobral, no Ceará, Carlos Gomes, fala conosco. Alô, Carlos, bom dia. Bom dia, Luciano. Um abraço para você. Um abração sincero e amigo dos cearenses, dos sobralenses, ao senhor presidente do INSS, Mauro Luciano. Eu queria saber, são duas perguntinhas apenas. Me diga uma coisa, são duas perguntinhas simples. Muita gente pergunta, com quantos anos eu tenho que me aposentar? E outra coisa, se eu tenho 40 anos de trabalho ininterrupto, eu posso pedir minha aposentadoria? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Carlos Gomes, bom dia a todos os seus ouvintes aí da Rádio Educadora. Bom, são duas perguntas realmente rápidas e tranquilas. Hoje, existe a definição da idade para aposentadoria apenas para quando a pessoa requer aposentadoria por idade. O homem é 65 anos, a mulher 60 e 180 contribuições. E para o trabalhador rural, 60 anos para o homem, 55 anos para a mulher, tendo que comprovar 180 meses de atividade rural. Isso é quando a gente está falando em aposentadoria por idade. Agora, a aposentadoria por tempo de contribuição é preciso apenas, hoje, o requisito de 30 anos de contribuição pela mulher e 35 anos de contribuição pelo homem. Não há nenhuma questão de idade quando nós estamos falando do tempo de contribuição de 30 e 35 anos.